Ah, espero que vocês gostem da história de Maria Desamparada e Max. É a primeira vez que eu conto a história da novela Triunfo do Amor. Dê like pra fortalecer o canal. Bora pro vídeo? O Max é bonito, viu? É, não, falta... Falta o Max. Cadê o Max? Não sei. Max é o mais danado, né? E também um para-quieto. Max é um que não gosta de ver, ninguém apura. Vou roubando até a cojada da fé. Cuidado, hein, Max, com eles. Fica calmo, cara. Não se mete, não se mete comigo. Não se mete comigo, sai. É a cojada, viu, Max, com eles. Até que luta bem, né, numa situação dessa. Eu preciso mexer com ele, viu? Finalização mais difícil. Opa, opa, deixa isso pra gente. Levanta, agora eu. É pouco ter mexido com o Max, né? Opa, não, 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 não. Trabalha na polícia. Pode deixar. Vai, vocês dois, levanta. Senhora, tudo bem? Sim, tá tudo bem. Tem certeza, sim. Graças a Deus que apareceu. Opa, não tem mexido com a coitadinha da véia. O cafecinho. Ai, meu filho, mas eu quero pagar. Não quer nada, não. Fico, meu filho, deixa eu pagar um lanchinho pra você. E sim, bora, depois que ajudou a coitada da véia, né? Oh, peraí, peraí. Não se esqueça. Esqueci alguma coisa, Max? Você ficou de me ligar, né, só? Julieta, como é que vai? Eu te ligo depois, tá? Oi, Maximiliano. Não, vai. Essa mulher pode ver um macho aqui atrás. Oi, Max, Max, Max. Meu amor, por que não me ligou? É que... Que já saiu com todo mundo, que todo mundo é pedindo de novo passado. Eu não consegui, eu não soube tempo de retornar. Mas eu te ligo. Me liga, tá? Tchau, Max. Oi. E as mulheres estão lindando em cima dele. Fica a distribuição. Opa, ele chegou. Não, não abra. Eu não consigo entrar, tá tranquilo. Por favor, continue. Chegou atrasada, só porque não quis. Sua mãe deixa entrar. A gente vai poder... Vai poder ter uma logística melhor pra poder ajustar o nosso sistema. Fiz, nem que nem liga pra você, né? É que você tá sempre ajudando. Agora foi salvando uma idosa indefesa. Você já chegou atrasada, porque você tá ajudando a cuidar da véia. Minutos? O que são das minutos? Nessa empresa, são uma eternidade. Sua mãe é uma eternidade, viu? Dez minutos. A diretora vai me ouvir. A diretora parece que não tenha medo de você. Nem dela. Vim estender a bandeira branca. Fiz ela... Fazer bandeira branca também. Além do mais, eu não acho que dez minutos seja tanto. Pelo amor de Deus. Eu não conheço a mãe, não, meu filho, pra saber. Não preciso de explicações. Ainda mais sabendo o que você é. Fazer os privilégios, porque a filha adora, né? E posso saber o que sou pra senhora? Maximiliano, para de brincadeira. Não irrite ela na gente que ela tá nessa situação. E se eu exijo que seja mais responsável, é porque afinal de contas este negócio... Se esse é o dia, se você administrar a empresa... Os empregados. Mas é isso que você é. O empregado, como qualquer outro. Chamou-se de empregado, igual os outros, é. Diz que é importante você saber o quanto antes o que aprovaram. Agora que se lembrar de você, né, Max? Sei, agora é importante. Agora é, né? Junto com a correspondência que deixaram... Vem a mulher atrás de Max. Eles devem ter misturado. Por isso eu decidi trazer aqui. Eu sei, você pode ver um homem bonito aí dando em cima. Por tudo. Quer saber, Max? Ela fica com essa cara de riso pra ela. E o que você quer? Um compite pra jantar. Você vê, não, que ela tá dando em cima de você, Max? Lucy. Tá bom pra você às nove? E essa noite? Tá. Tá saindo com você e tudo dá certo pra ela. Cara, somos jovens. Temos que aproveitar a vida. E depois quando... Eu sei. Quando eu casar, aí sim. Quando eu casar, eu vou ser fiel à minha mulher. A minha mãe tá gritando que você vai casar. O quê? Você é fiel? Ah, você não engana ninguém. Eu tô falando sério, cara. Isso é verdade. Você tem toda razão, Fabiano. Por quem eu me apaixone? Aí sim. Mulher é igual. É difícil, meu filho. Aí eu vou me dedicar completamente a ela. A partir de hoje. É mais perto do que você peça, viu, Max? Você é mulher do seu sonho. Ela fica toda beiradeira. Nunca foi no salão. Maria desamparada. O que que houve? Me prometa. Tá com medo de você falar alguma besteira, Maria. Muita que você vai sossegar e não vai importunar a dona Vitória, não. Não é a dona Vitória, não. Hora em que eu apresentar você. Ai, desculpe, madre. Mas eu não sei se eu vou conseguir... Sonho dela sem modelo. Ela quer conseguir o sonho. Mas não se preocupe. Eu vou tentar me comportar bem. Eu prometo. Eu me comporto bem, viu, minha filha? Eu não vou envergonhá-la com o meu comportamento. Tá bom, tá bom. É uma promessa. Prometo eu ter que cumprir agora essa promessa. Assustado com o jeito que você falou agora há pouco. Sinceramente, eu não acho que você... Eu ficava assustado do jeito que falou, né? Além do mais, o mais certo é que eu não... Eu não... Pode ver uma mulher que não fecha logo a boca. Até logo mais. O que eu tava dizendo? Oi, e aí? O que você disse? Que o mais certo é que não aconteça logo. E outra coisa. Depois disso não acontecerá mais cedo, né? De onde a minha mãe tirou essa ideia absurda? Como assim, roupa barata? Eu vou falar com ela. Ah, ela não está. Foi o desfile beneficente. E a outra coisa é de nada. Ela vai discutir. Eu vou procurá-la, então. Isso não é possível. Como... De onde ela... Procurá-la porque ela está no outro canto, né? Lá vem a dona Vitória. Dona Vitória! Hoje eu conheço ela. Sempre a admirei muito e que eu estou muito, muito feliz por isso. Bom, isso não vai me impedir de dizer que realmente a admiro e... Tá toda nervosa pra falar com a Vitória. me deixaria lhe dar um beijo e um abraço. Vamos ver se ela deixa que ela é muito orgulhosa, né? Até que deixou. Se tem alguma coisa quando você abraçou ela, né? Filha, Maria, Maria desamparada, por favor. A dada Marta fica toda nervosa, né? Pare, pare de incomodar a dona Vitória. Maria desamparada. É, o nome dela é esse, né? O botário. Sim, sim. Sim, senhora. É o meu nome. É, sim. Ele é putado no nome dela, Maria. Nos vemos mais tarde. Eu tenho o Kink. E não vai esquecer... Ela quer dizer que não vai se esquecer dela, né? É de mim. Jura. Dona Vitória. Não fiz ela se lembrar de você, não é? Eu juro que o meu maior sonho é ser modelo. Aham. Desse qualquer um fica triste, né? Mas isso não é possível. Não podemos baixar de categoria depois do trabalho. É que você já percebeu que você não manda em nada quem manda a sua mãe? Olha o que custou colocar a nossa marca como a número um. Maximiliano, fique... Ela nem liga do que você pensa ou fala. Sabendo que pessoas de recursos escassos também merecem se vestir bem. É verdade, né? Sais ricos, né? Os povos também têm mereço. Seguem um do lado do outro não se vê, é? Não, parece que não está enxergando nada, não. E na floricultura do hotel e pede um buquê de noiva de flores brancas bem buquês. Ah, logo, não, Vitória está com pressa. Olha quem está ali. Você não viu, era o Osvaldo Sandoval. Está pensando em Osvaldo. Com licença. Ela quando viu no elevador. Fica tranquila, tudo vai ficar bem. Calma. Foi a marinada tranquila, né? Principalmente. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada, senhor, também, porque me ajudou a não sentir medo, né? Foi um... É, mas a gente ouve vocês dois, né? Eu não estou gostando nada de vocês desse abração. Dona Vitória, desculpe por demorar tanto aqui. Eu não preciso de explicações. O filme é tão grande que trata até coitada mal, né? Você já provou pra mim que não serve para nada. Vitória, eu acho que... O filme é tão grande que fala até isso que é coitada. Agora eu não posso falar com você. Eu estou muito ocupada. Coitada com o que que sou ignorância? Eu prefiro ir para o internato. Mas filha, o desfile está acabando. Foi uma dor de cabeça que passou com Vitória, né? É melhor ficar lá atrás. Obrigada. Bravo! Perceberam que um está do lado do outro, né? Obrigada, obrigada. Eu quero agradecer a presença e o apoio a esta nobre calça. Maria fica toda animada por a calça, né? Não deixe a ver. O povo afonado clamora. Bravo! É muito animada, quero muito dinheiro. Tanto tempo perceber um do outro, é agora. prestar atenção nele, né? É a primeira vista de vocês dois. Gostar, dê like para fortalecer o canal. Se gostaram, compartilhem para o outro para saber que vocês estão gostando. E até o próximo vídeo. Beijo a todos. tchau, 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 tchau.